Música Alô pessoal! Alô! E aí, bora ali, toma uma! Hoje a gente vai fazer mais um vídeo da série Identificando os seres do aquário. Se você não assistiu o primeiro vídeo que a gente fez sobre esse assunto, acessa o nosso canal e assista. Aproveita e deixa de ser vagabundo e se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho para ser notificado sempre que a gente publicar novos vídeos e sempre que tiver live. Música Então vamos conhecer mais alguns daqueles seres esquisitos que a gente pode encontrar em nossos aquários. Música A estomatela é um molusco gastrópode, mesma classe dos moluscos que os aquaristas chamam de Turbo Snail, que é muito mais famoso, diga-se de passagem. Ela tem a concha bem menor que o corpo e um pouco diferente da maior parte dos moluscos dessa classe. Tem dois tentáculos ou antenas, é algueira, ou seja, come algas, é inofensiva para o aquário e geralmente vem de carona em rochas e substrato de aquários já rodando ou em bases de corais. Eu acho ela até mais simpática que o Turbo Snail. Por um acaso eu te perguntei alguma coisa? Ui! Música Você cedo ou tarde vai ver algum tipo de esponja no seu aquário. Oba! Vou aproveitar e usar para tomar banho. Bã! Esponjas são organismos primitivos com uma estrutura extremamente simples. Geralmente são filtradoras que se alimentam de plâncton e de minúsculas partículas de matéria orgânica dissolvida na água. Mas há também esponjas fotossintéticas. Uma das esponjas mais famosas é essa conhecida como Pineapple, que significa abacaxi em português. E é porque ela parece um abacaxi. Ah, vai! É mesmo? Mas existem vários tipos de esponjas que podem habitar nossos aquários. E nem sempre elas vão ter o mesmo formato ou até a mesma cor. Na maior parte das vezes, elas vão ser inofensivas. Mas algumas espécies podem ser mais invasivas e crescer e sufocar corais. Então é bom ficar sempre atento. Elas são beneficiadas principalmente pela oferta de silicato na água. Então se você tem muita esponja aí, provavelmente há silicato disponível na água. E isso geralmente acontece quando o seu filtro não está sendo 100% eficiente. A gente fez um programa sobre qualidade da água fora do aquário. Então não deixa de assistir se você tiver alguma dúvida quanto a isso. Existem também esponjas que você pode adquirir para pôr no seu aquário, pois são bem bonitas. Se você pretende ter alguma esponja desse tipo no seu aquário, lembre-se de que alguns peixes como os ânculos e alguns anjos se alimentam delas na natureza. Outra curiosidade também é que algumas esponjas podem produzir toxinas que são usadas para se defender ou para atacar outros animais quando competem por espaço. Então, para o caso de manipular esponjas que você não conheça, é bom usar luvas e ter um pouco de cautela. O quíton se escreve xíton, mas se pronuncia quíton. Foda-se! É um molusco muito interessante. Ele parece um tatu-bola. Ele tem uma concha geralmente formada por oito valvas que inclusive permitem que ele se feche como uma bolinha. Tipo um tatu-bola. São algueiros, não trazem nenhum problema para o aquário e podem ser encontrados com diversas cores e tamanhos. E alguns são bem grandes. Mas pode ficar tranquilo porque não é comum esses maiores aparecerem nos aquários. Assim como as estomatelas, eles provavelmente acabam entrando em nossos aquários vindo de carona em rochas e corais. Uma coisa muito comum que acontece com os aquaristas iniciantes é eles se depararem com isso no vidro e não terem a menor ideia de onde veio. Isso é uma desova de esneio. Ah, o que é esneio? Esneio, traduzindo do inglês, significa caracol. Ou seja, a gente chama de esneio os turnos, niches, astreias, estomatelas, neritinas, nassários. Alguns esneios vão ter uma desova com um aspecto um pouco mais peculiar, como uma bolha cheia de pontinhos dentro, por exemplo. Enfim, se você tem esneios e algo parecido com as imagens que a gente mostrou aparecer no vidro, pode ficar tranquilo que provavelmente é uma desova que não oferece nenhum risco para os seus animais. Já que falamos na desova, vamos falar sobre os filhotes. Muitas vezes o aquarista vê alguns pontinhos redondinhos como esse andando pelo vidro e não sabe o que são. Em boa parte das vezes, vão ser filhotes de esneios como esses filhotes de turbo que você está vendo aí. Pode acontecer também de serem um tipo de esneio conhecido como colonista que tem esse tamanho bem pequenininho mesmo. Dependendo dos peixes que habitam o aquário, eles vão ser predados antes que o aquarista os veja. Do contrário, se você der de cara com esses pequenos seres, saiba que provavelmente são apenas colonistas ou filhotes dos esneios que habitam o seu aquário. Os ofiuros são equinodermos, o mesmo filo que abriga oriços e estrelas do mar. Como o próprio nome já diz nesse caso, os mini ofiuros são ofiuros pequenininhos. Hum, é mesmo? Eles são detritívoros, ou seja, vão comer restos de ração, bosta. X-Q-Q-A! E não trazem problemas para o seu aquário. Ah, Léo, eu tenho um monte de mini ofiuros aqui. O que eu faço quando eles ficarem grandes? Muita gente pensa que os mini ofiuros podem crescer e ficar grandes como outras espécies. Mas isso não acontece. Os mini ofiuros são uma espécie que fica pequenininha mesmo. Então, não precisa se preocupar. E como estomatelas e quítons, ele também é um caroneiro. Vem em rochas, bases de corais, substratos de aquários já rodando. Os hidroides são parentes dos corais e das medusas de águas-vivas. Inclusive, a maioria deles tem em seu ciclo de vida uma parte em que parecem com medusas. Às vezes o aquarista até consegue ver eles grudados no vidro enquanto passam por essa fase. Existem centenas de espécies de hidroides. Vamos mostrar alguns aqui só para vocês terem uma ideia. Eles vão acabar se fixando em substrato e rochas e, para o nosso azar, muitos hidroides são coloniais. O que isso significa? Que eles podem acabar formando uma colônia. Tipo isso. Alguns deles vão se parecer com corais e outros vão ter formas um pouco mais curiosas. Ah, mas esse aí não é o vermitídeo que você mostrou no outro vídeo dessa série? O visual é um pouco parecido, mas eles não têm nada a ver um com o outro. E é muito comum os aquaristas se confundirem. Ah, Léo, eu estou com uma infestação de hidroides aqui. O que eu faço? Existe um medicamento chamado Fembendazol, que costuma ser usado na gringa para dar cabo de hidroides. E também é usado para eliminar corais soft que se tornam pragas. O Júnior registrou o uso desse medicamento e, em breve, a gente vai fazer um programa sobre ele. E é isso, pessoal. Esse é o segundo vídeo dessa série para ajudar os aquaristas a identificarem seres esquisitos do aquário. E se você ainda não assistiu o primeiro vídeo dessa série, eu vou deixar o link agora no final desse vídeo. Aproveite e já se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. E não deixa de seguir a gente no Instagram, que está bombando. Um grande abraço e até o próximo Hip Show! Um grande abraço e até o próximo vídeo.